Fala pessoal, beleza? Tô aqui mais uma vez para dar uma super dica referente a logs, né? Explicar o quão importante é a gente ter a nossa aplicação com log configurado, com log funcionando, dando as informações que a gente precisa. Isso é fundamental quando a gente tem uma aplicação que tá em produção para que quando ocorrer um erro a gente consiga olhar para o log e ter ali de maneira fácil algumas informações que nos ajudem a descobrir e a resolver. E note que eu falei quando ocorrer um erro, porque a aplicação software é assim. Não é se ocorrer um erro e sim quando ocorrer, porque todo software é passível de erro e depende de várias coisas externas, inclusive, para que influencie o que pode fazer com que você tenha problemas aí. Beleza? Então fica ligado. Se você gosta desses conteúdos aí, eu tô fazendo live todo domingo ali por volta das 9 horas da noite. Eu também voltei a fazer esses vídeos, quero fazer um por semana de dicas aí também. Então se inscreve no canal, aperte o sininho, essas coisas que o pessoal gosta de fazer, os youtubers gostam de fazer. Inclusive eu tenho aqui, se você ficar nesse vídeo, no final eu vou dar três super dicas de uso de log e você não vai acreditar na segunda. Isso é patético, isso é falência da manhã. Esquece. Você acredita nisso, os youtubers falam, mas não seja tonto, meu filho, não esquece não. Mas eu vou dar algumas dicas de fato, que talvez seja útil para você, que são dicas padrões aí de qual é a melhor forma de você extrair, utilizar esses logs. Beleza? Antes disso, fazer um jabazinho, né pessoal, que ninguém é de ferro. Já é na próxima semana, não sei se é nessa, acho que na próxima semana, não sei quando vai sair esse vídeo, mas dia 30, 31 e 1º de agosto, das 19h30 às 22h30, vai rolar um curso de Clean Architecture, certo? Com um precinho camaradíssimo, 150 mangos. É um curso bem bacana, é a segunda turma que a gente está fazendo, a primeira a gente fez ali em fevereiro, janeiro de fevereiro mais ou menos, o pessoal gostou bastante. Aqui eu mostro como que a gente pode utilizar essa ferramenta para melhorar ali as nossas aplicações, para entregar software com mais qualidade. Eu mostro quais são os pontos cruciais aí do Clean Architecture, quando a gente deve usar e principalmente quando a gente não deve usar, assim como toda e qualquer ferramenta, você tem a aplicabilidade dela. Então, poxa, está convidado aí, está convidado aí a fazer parte disso aí, vem codar com a gente. A gente tem esse curso, também tem o curso de API robustas, que também a gente fala bastante de log, algumas coisas assim. Esse de APIs robustas a gente vai fazer mais para frente também, mas fica ligado aí, vemcodar.com.br, você já cai aqui no Simpla, precinho maroto. Beleza, posto isto, dito isto, serilog. O que é o serilog? Por que eu tenho que instalar uma ferramenta de log se o próprio AspNet Core já me dá isso? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Se você executa uma aplicação, aplicação normal é aquele blog que eu já usei algumas vezes aí, se você executa a nossa aplicação logo de cara, quando você deu um novo projeto, a gente percebe que dentro da parte de debug, eu tenho algumas informações aqui, né? Que já são escritas, né? Tem até um warning aqui, tem umas consultas feitas. Então, isso eu não fiz absolutamente nada de configuração de log. Se você for ver aqui, não tem nada. Não tem nada que diz que eu estou usando o log, né? A gente só vai ter, digamos, a primeira visão a respeito de log quando a gente entra aqui, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma ferramenta aqui, acho que nesse list, sei lá. Ou não, não coloquei. Pô, não tem o iLogger? Calma, calma que a gente bota o iLogger aqui, ó. iLogger, né? E logger. Opa! Então, geralmente a gente vê algo assim, né? Um iLogger de uma determinada classe sendo exposta, sendo injetado dentro do meu serviço, da minha controller, ou seja lá o que for, né? Vou colocar aqui esse log information. Colocar olhar. Beleza? É só falar, mas poxa, já tem um log. Por que eu preciso de uma ferramenta que nem o SeriLog? Bom, alguns motivos, né? Primeiro, o SeriLog, esse aqui é o blog lindo e maravilhoso, né? Eu que fiz o layout. Obviamente, alguém de back-end fazendo layout, o máximo que consegue chegar é nisso. Então, por que a gente coloca um SeriLog da vida? Por vários motivos. Primeiro, a Microsoft disponibiliza pra gente uma infraestrutura de log. Essa infraestrutura já vem pré-configurada pra nós, já coleta algumas poucas informações. Quando nós estamos utilizando dentro do AspNet Core, ela já começa a mapear ali, como a gente pode ter visto ali, por exemplo, algumas questões de request, algumas questões do castro e tal. Quando a gente utiliza o Entity Framework, por exemplo, ele já conecta nesse log, ele vai escrever nas queries e tudo mais. Só que é o mínimo necessário para funcionar, ok? Porque a ideia é que seja extensível. Então, vamos supor que eu queira, no meu log, agregar mais informações, como, por exemplo, um detalhe maior de exceções quando ocorrer. Ou que eu consiga colocar ali algumas questões de memória quando eu executar algum comando. Ou que eu coloque ali, por exemplo, algum dado de rede. Todas essas informações são possíveis. É possível você implementar a sua própria biblioteca de log, colocar esses dados e escrever junto ali no momento que você está colocando um log de informação, warning ou erro. Você pode fazer isso tranquilamente, certo? Só que você vai estar reescrevendo a roda, porque o Serilog, que é uma biblioteca super usada, já dá pra gente esse tipo de possibilidade. Então, a gente tem condições de, ao incluir o Serilog dentro do nosso projeto, incluir alguns plugins. Porque, veja, eu quero um plugin pra coletar informações de host, quero um plugin pra coletar informações ali de rede, enfim, uma porrada de dados. Eu já tenho plugins pra aquilo. Outra coisa interessante é que é o seguinte, quando a gente olha esse dado aqui, a gente vê que ele está sendo escrito no console, certo? Muitas aplicações jogam esses dados pro console e o que que acontece, né? Outra ferramenta externa lê esses dados, indexa e vai jogar numa ferramenta lá, sei lá, num Elasticsearch com Kibana da vida e segue o jogo. Tá tudo tranquilo, né? Mas, algumas, dependendo da ferramenta que você está utilizando, é importante que você tenha um formato específico do log. Aqui a gente está colocando um texto puro aqui, digamos assim. Mas, é possível você colocar, por exemplo, uma formatação JSON ou um JSON compacto, certo? Porque tem ferramentas que indexam melhor se você colocar uma estrutura de dados como o JSON, certo? Eu consigo fazer isso aqui dentro do iLog default da Microsoft? Sem fazer nenhum tipo de implementação? Não. Mas, o nosso querido CeliLog consegue fazer isso. Então, o CeliLog, ele consegue nos dar ali a forma de escrever o log, tanto em console, quanto, por exemplo, em arquivo texto. A gente pode falar um pouquinho do quão perigoso pode ser isso. Ele também nos dá a possibilidade de falar como que eu vou escrever esse log, seja no console, seja no arquivo texto, ou seja, que eu envie para outro lugar, como, por exemplo, um Kibana da vida, um Elasticsearch, um Elk da vida, certo? Eu tenho essas funcionalidades. Eu também tenho a possibilidade, por exemplo, de colocar enriquecedores, que são esses plugins que coletam informações que podem ser importantes para nós dentro da nossa aplicação, rodando ali, para enriquecer cada vez mais a estrutura que a gente tem de log. Beleza? Então, basicamente, é isso. É absurdamente simples de você utilizar. Então, a documentação aqui, serilog.net, mas eu acho que o GitHub deles é o melhor lugar que você pode ter aqui, porque ele consegue mostrar para você de uma maneira bem detalhada tudo que ele consegue fazer aí. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Como é que a gente começa aqui a utilizar o nosso querido serilog? Vamos vir aqui nas dependências. Já deixei aqui pronto. Se você pesquisar por serilog.asp.netcore, nós já temos ele aqui. É interessante, quando a gente olha para o serilog, ver aqui as dependências, os frameworks independentes que ele tem, ele tem aqui o próprio serilog, extension host, extension log, compact, os formatadores, os syncs. Então, você tem o sync de console, debug e file. Angelo, o que é sync? Sync é a ferramenta, o plugin utilizado para a escrita, para onde eu quero que ele escreva. Ele, serilog, escreva. Então, ele já traz o console, o debug e o file. A parte, por exemplo, de formatar. Se eu quiser formatar o log em JSON, ele já tem uma formatação mais compacta. Então, assim, isso é muito legal, porque ele já vem com um pacotezinho, já bem configuradinho para nós. Então, vamos deixar aqui, esse item instalado aqui para nós. Então, primeiro ponto. Instalei. Como é que a gente usa? Bom, se você está acostumado a utilizar a nossa, o AspNet aqui, enfim, do jeito com os midwares, configurações, você dá um builder.service.addserilog. Certo? E aqui, se você vier, opa, aqui na aplicação, você dá um app.use.serilog.request.log. O que a gente está fazendo? Está adicionando o serviço do serilog. Aqui dentro, a gente vai configurar algumas coisas aqui para... justamente para falar como que eu quero que ele escreva, quais são os enriquecedores e etc. E aqui eu estou falando assim, serilog, faz um favor para mim. Coleta informações de request. Isso é uma coisa interessante. Por default, o próprio AspNet estava fazendo isso, certo? Vocês viram lá que ele fez, mostrou, tudo mais. Só que agora, eu quero que o serilog faça isso e já coloque dentro do serviço dele essas informações para nós também. O primeiro ponto é, se eu executar assim, olha que coisa fantástica vai acontecer, né? E eu já vi algumas vezes as pessoas reclamando, uma pessoa reclamando, falando, olha, pô, coloquei o serilog, meu log parou de funcionar. Quando a gente entra aqui para ele executar, deixa eu fechar esse carinha aqui, a minha aplicação está rodando aqui, beleza, mas quando eu olho aqui a minha tela de debug, cadê? Donde estás? Acabou. Por quê? A partir do momento que você inclui o serilog, o que vai acontecer aqui? Você reescreve a escrita, reescreve, você sobrescreve o serviço default. Então eu tenho que configurar. Então aqui eu tenho aqui, basicamente, o contexto da aplicação e o options, né? E eu vou colocar aqui para a gente, deixa eu colocar entre parênteses, e aqui eu vou começar a configurar. Esse contexto a gente não vai utilizar, esse contexto ele me traz informações de serviços, host, etc. Mas aqui eu vou falar assim, serilog, meu querido, faz o seguinte, write to console. Agora sim. O que eu falei para o serilog? Falei, meu querido, quando você capturar um log, quando escrever um log, me manda para o console, por favor. Beleza? Vamos encostar? Aí sim, agora sim. Fomos surpreendidos novamente. Se você for analisar aqui com calma, a gente já tem aqui um log que é um pouquinho diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver, né? Ele já é um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais colorido, enfim, tem algumas coisas mais interessantes. Por quê? Porque o próprio serilog já começou a colocar um formato de log aqui, né? Mais padronizado, ok? Aqui alguns pontos importantíssimos, né? Isso serve muito bem para leitura no momento de debug, no momento que você está desenvolvendo. Mas evite, ao colocar em produção, utilizar essa abordagem. Verifique se você tem na sua empresa um time que cuida de observabilidade, que cuida das ferramentas, qual que é o formato que eles esperam. Se é um formato JSON compacto, JSON normal, ou algo do gênero, para você poder adicionar nesse write to aqui, esse formato, né? Para você adicionar o formater, desculpa, a gente vai ver mais para frente, correto para que seja indexado o log, senão você pode ter problema. Ok? Beleza. O que a gente fez aqui? Eu tenho todas as minhas requisições aqui, o próprio Entity Framework que ele está rodando, está cuspindo as queries. Uma coisa interessante que a gente tem aqui, o Entity Framework, que ele fala aqui, dados sensitivos, sensitive data log, estão sendo deslogados, está habilitado. Isso é uma coisa que eu fiz questão de mostrar aqui, que é possível você colocar para que seja escrito aí no log as informações de parâmetros que a gente passa, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um filtro por Aspire, ele passou aqui, ele fez uma consulta, ele passou aqui alguns IDs. Se você for ver lá embaixo, ele vai dizer para nós aqui, dentro dos parâmetros que ele executa, que ele passou, por exemplo, aqui, tag id é 3, o p1 aqui que é outro valor 3, o número igual a true, o comand type, enfim, esses valores, antes eles vinham com interrogação. Isso é importante ter em mente, não coloque isso em produção, utilize sempre em modo debug que facilita a sua vida para até você olhar os logs ali, saber, poxa, pô, o filtro está passando errado, pô, concatenou um string errado aqui, pô, está zoado. Então, essa é uma dicasinha aí, plus, plus a mais aí para vocês. Angelo, beleza, show de bola, gostei, pouca configuração, praticamente nenhuma, nós já temos esses dados. Aqui, vamos voltar aqui, dentro do nosso Nuget, deixa eu parar a aplicação aqui, e vamos colocar aqui, Serilog Sinks. O Serilog Sinks, deixa eu subir um pouco mais aqui essa janela, o que o Serilog Sinks, ele tem aqui para a gente? Sinks, novamente, é basicamente o que a gente tem aqui de para onde eu vou escrever esse log, onde vai ser a saída desse log. Então, aqui eu tenho um periodic batch, aqui a Sink, não faço a minimidade que seja isso, Application Site, Elastic Search, eu vou fazer um vídeo mostrando aí, subindo essa infraestrutura e jogando o Elastic Search, para o Sec, posso jogar log no banco de dados? Poder eu posso, dever eu não devo. Existe, não é legal para a gente fazer esse tipo de coisa no banco de dados, enfim. Então, tem uma porrada de outros logs, Data Dog, a gente tem aqui o Splunk, a gente tem aqui uma porrada de outros e-mail, eu consigo até mandar por e-mail, logs, Azure Analytics, Slack, poxa, tem uma porrada de Sinks, em Memory, enfim, Open Telemetry também, dá para a gente brincar também, mais para frente, quero fazer alguns vídeos falando sobre isso também. Enfim, quando a gente fala que a Microsoft disponibiliza no AspNet uma infraestrutura, significa justamente que um serviço de terceiro, que nem o SeriLog, pode usufruir disso para nos dar toda essa porrada de plugins. Então, eu quero escolher onde eu vou cuspir esse dado. No caso, a gente tem, o SeriLog Debug, para mudar na parte de Debug, no arquivo, então a gente pode até brincar o seguinte, eu quero colocar no console, mas eu quero colocar aqui também, options.writeToFile, o file. Certo? Aqui o nosso querido Copilot já ajudou, basicamente o que eu estou falando é o seguinte, escreve os logs aqui, nesse log txt, então vai ter uma pastinha ali para nós, chamada logs e dentro txt, e o intervalo de criações, de criação de novos arquivos de log, é por dia, ok? Então o que eu vou fazer? Todo dia, toda vez que virar um dia, ele vai escrever um log, um arquivo de log. Vamos brincar aqui para a gente ver também, né? Olha que coisa interessante que nós temos aqui, ele vai rodar, está aqui rodando, eu vou abrir, abri-lo-ei aqui, esse, deixa eu abrir por aqui, ele vai mostrar, Open in Finder, está vendo aqui que já tem uma pastinha logs? Olha que coisa interessante, vou abrir com o nosso querido, não, Xcode não, pelo amor de Deus, bate na madeira, abrir aqui, no nosso querido, VSCode, e olha o que nós já temos aqui, toda escrita de log, para que a gente consiga, fazer nossas pesquisas, e conforme a gente vai navegando, por exemplo, e fazendo aqui, sei lá, alguns filtros, e blá blá blá, ele vai incluindo para nós, a escrita vai crescendo, e tudo mais, isso é bem interessante, show de bola? Então já deu para a gente ver ali, que nós temos uma possibilidade de incluir, também modo debug, eu vou deixar isso aqui, desse jeito, só para que você consiga ter, uma noção, de quão interessante é, e quão extensível é o seri log, beleza, fechado, colocamos um log ali, tranquilo, cuspindo para o console, mostramos que existem outras formas, de exportação, de escrita, de envio de log, agora a gente também tem um outro conceito, que é, os que são, os enriquecedores, enriches, enrichers, eu acho que é isso que fala, aqui que começa, a ter, coisas maravilhosas, fantásticas, sobrenaturais, por que? Imagina o seguinte, dependendo da, da especificidade, da sua aplicação, você precisa, você precisa, ter informações, de thread, de processo, você precisa ter, informações de memória, você precisa ter, informações de, de exceção, um pouco mais, apuradas, e eu consigo, dentro desse, do seri log, adicionar, esses enriquecedores, certo? E, com isso, eu consigo, ao escrever um log, incluir mais informações, para que a gente consiga, ter mais dados, na hora que vai, fazer, a escrita, o envio desse log, ok? Eu preciso ter, e aí, uma análise, cada, cada sistema, precisa ser feito, para cada sistema, precisa ser feito, análise, do que, que eu vou colocar, de enriquecedor, porque, pensa no seguinte, o log, está sendo escrito, em algum lugar, pode ser um arquivo texto, pode ter mandado, lá para o Datadog, para o Dynatrace, para o Application Insights, para tudo quanto é lugar, e ocupa espaço, né? E às vezes, o expurgo desse log, é feito a cada seis meses, só, então, se você usa um serviço, de terceiro, você paga, você também paga o espaço, então, você tem que ter, muita consciência, do que, que você, está colocando, para fazer, esse, esse enriquecimento, que se não, você vai entupir de dado, e já, e já viu, do que vai dar, eu aqui, vou colocar alguns, que são, meio que, a gente olha, já sabe o que é, questões de, de Environment, para a gente, thread, certo? Para a gente ter aqui, processo, sobre o processo aqui, vamos colocar aqui, informações, contextos, vou colocar de contexto, aqui também, eu vou colocar aqui, de memória, nós estamos entupindo, a nossa aplicação, de um monte de coisas, se vai ser útil ou não, cabe você, avaliar aí também, certo? E, tem uma outra biblioteca, que é, a parte de, exceptions, que ele vai fazer, aqui para nós, essa parte de exceptions, ele, faz, a análise, da exception, e, ele consegue trazer, esses dados, de uma maneira mais rica, mais estruturada, para o serilog, tanto é, que você tem no Entity Frame Core, você tem SQL Server, refit, enfim, são ferramentas, aí que ele também, se acopla, e consegue obter, esses dados, usa com um pouco, de cuidado, depois eu explico, porque, na hora, das super três dicas, você não vai acreditar, na segunda, é, porque, nós estamos coletando, muita informação, muita informação, né, talvez, deveríamos, não sei, né, então, basicamente, é isso, como é que a gente faz, aqui, né, basicamente, o que a gente tem, é o options, ponto, enrich, from, log context, e a gente começa a brincar, enrich, ponto, with memory use, use, né, o uso de memória, isso pode ser interessante, deu um pau na sua aplicação, pô, eu quero saber, na hora que eu fiz o request, capotou, qual que era a memória, que estava ali, será que a memória, estava cheia, será que não estava, aqui é legal, que o próprio, o próprio GitHub Compiler, vai, vai colocando para nós, esse machine name, aqui, que ele está falando, aqui, ele diz logo, ele está pedindo alguma coisa, log configuration, porque ele está reclamando, aqui, eu não sei, tirar esse, esse carinha aqui, só para a gente não, não, não quero machine name, não, outra coisa, você consegue colocar propriedades, também, né, você pode colocar o nome da sua aplicação, se você quiser colocar o application, ponto, version, aqui, você pode pegar, o seu assembly, ponto, get, execute assembly, ponto, image virtual, enfim, qualquer valor desse aqui, não sei nem se é esse valor, mas enfim, a gente começa a entupir aqui, de enriquecedores, olha, já pegou aqui, o Copilot é fantástico, environment, enfim, então, a gente tem uma porrada, de outras, options, ponto, earn it, ponto, uma porrada, de outras, opções, aqui para a gente, a gente pode navegar aqui, with function, environment, variable, machine name, thread name, username, environment username, with exception details, então, vocês conseguiram notar, que, diferente do que entrega, a infraestrutura padrão, que a Microsoft colocou lá do iLogger, o Serilog, ele consegue, baseado em plugins, incrementar muito mais, a nossa aplicação, o nosso log de aplicação, com esses plugins, então, isso é maravilhoso, né, beleza, então, a gente entupiu de informações, aí, depois a gente conversa um pouco sobre isso, também, né, das tretas que a gente possa ter, fazendo esse tipo de, de coisa, só que, se eu rodar agora a aplicação, ela não vai trazer, os dados do jeito que eu gostaria, né, porque a gente precisa colocar um formatador, né, alguma coisa que formate, esses dados, e me mostre, ele vai mostrar aqui, do jeito que estava, sem essas configurações, que nós temos aqui, é, do, dos enriquecedores, como que a gente pode fazer isso? Se nós formos aqui, o console, ele tem aqui, uma, um dos overloads dele, você passa, esse format provider, né, então, eu vou colocar aqui, por exemplo, new compact json formatter, ok, quais são os formatadores, que a gente possa ter? bom, lembra que a gente instalou aqui, ó, o serilog, quando a gente coloca o serilog aqui, a AspNet Core, até mostrei, os, as dependências dele, você viu que ele já tem aqui, um formate compact, né, já existe isso, por default, mas, se você quiser, algum outro tipo, que não, que seja específico, para, eu preciso mandar por Elasticsearch, aqui, cara, o que que eu vou usar? né, ele já tem uma biblioteca do Elasticsearch, tem outras, Log4Net, json, syslog, eu particularmente, nunca usei nenhum desses daqui, tá, geralmente a gente utiliza mais, essa parte do compact json formatter, e a parte do, do Elasticsearch, aqui, para expor isso também, mas, se você quiser também, serilog compact, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ele tem toda a documentação, de como você usa, inclusive, deixa eu procurar aqui, formatters, você consegue escrever, o seu próprio formatador, basicamente, vai implementar, uma iFormat Provider, uma classe, e aqui, você vai pegar, e vai fazer, a formatação, desse, desse log, e ele explica, como você pode fazer isso aqui, bonitinho, passar, e tudo mais, então, isso é uma coisa interessante, né, você consegue, criar o seu próprio, deve criar, se for necessário, e caso não exista, dentro da, do próprio serilog, aqui, para a gente, coloquei, isso daqui, dessa forma, bonitão, vamos executar, e vamos ver agora, o circo, pegar fuego, né, vamos ver aqui, o que ele vai fazer, aqui, para nós, para nós aqui, a gente já vai olhar, para cá, e, viz Maria, olha o tanto de dados, que nós temos aqui, certo, é, deixa eu copiar, isso daqui, né, ele está usando, aqui, deixa eu dar um control A, bonitão, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui, para nós, beleza, então, nesse momento, a gente já consegue ver, ver, várias coisas interessantes, ele está trazendo mais dados, para nós, né, ele traz um arquivo JSON, e aqui ele começa a ter, várias informações, event ID, source context, memory usage, thread ID, process ID, process name, environment username, application, virtual, aquelas tags, que a gente colocou, development, e assim vai, connection ID, request path, que são aquelas informações, de conexão, que a gente tem, os métodos, aqui em algum momento, tem aqui o sensitive, aqui ó, esse olar, aqui na linha 13, foi o que eu escrevi, lá na, na, na tag, na, na página, quando carrega, aqui tem, a parte do dado sensitivo, está habilitado, e está falando, e aqui a gente vai conseguir ver, também, por exemplo, quais são os parâmetros, que ele teve, então, enfim, você tem tudo, aqui os parâmetros, e os valores dele, você tem absolutamente, tudo que você pediu, para ser colocado, ali como, como enriquecedor, as queries, estão aqui também, para quem ficou preocupado, meu Deus, na hora que formatar, vai quebrar tudo, não, as queries, está aí também, avalie, se você deve ou não, é, cuspir as queries, no log, ou se você conseguir, se você conseguir, verificar essas queries, em outras ferramentas, do próprio banco de dados, é até melhor, que se não, você vai ficar entupindo, o seu log, e beleza, então, é isso, nós colocamos dessa forma, nós fizemos a aplicação, dessa forma, eu geralmente, faço, uso, gosto, muito de usar, os if debug, da vida, porque, porque, por exemplo, as vezes, é muito ruim, da gente identificar, em modo de debug, em modo de debug, a forma, como ele está, tá bom, então, o que eu faço aqui, eu tiro, esse carinha, e deixo aqui, ok, está me sugerindo, outras formatações, mas, avalie, o que cada um faz, e como elas podem, te ajudar, eu gosto, geralmente, de colocar isso aqui, porque fica mais fácil, para eu visualizar, né, e, ou você pode criar uma ferramenta, que faça o parse, daquilo ali também, é um exercício legal, né, ler aqueles logs, e fazer o parse deles, e aqui, para nós, ele vai fazendo, esses dados aqui, você vê que ele não tem, muita informação, as informações, que eles têm ali, não é completa, né, mas aqui, eu consigo saber, por exemplo, é muito mais fácil, visualizar, do que utilizar, ali, esse formatador, de JSON, né, beleza, vou tirar isso daqui, só para exemplo, é só para mostrar para vocês, uma ideia aqui, tranquilo turma, viram, fácil, né, acho que, não teve nada de dificuldade, aqui, tem muitos conceitos, que a gente pode aplicar, mas a gente teve, essas informações, outro ponto, né, muita gente pode olhar, e falar assim, porra, mas eu já vi o pessoal, utilizando isso daqui, no app settings, sim, eu deixei até um exemplo, aqui, dentro do meu, meu querido, do meu querido, best code, que a gente pode, colocar, certo, eu vou tirar, esse login, daqui, colocar, porque ele está sendo reescrito, e basicamente, o que a gente tem, são as mesmas, como posso dizer, configurações, as mesmas configurações, ok, dá na mesma, você deixar, um ou outro, aqui ele está colocando, alguns enriquecedores, que a gente tem, aqui ele está colocando, a, uma app, qual que é a diferença, de você utilizar, com o JSON aqui, ou na aplicação, é, você consegue compor, os dois, mas as vezes, você pode fazer, por exemplo, é, via código, a inclusão, ou a exclusão, aqui, de uma determinada, determinada informação, e, via código, você consegue, e via application sets, você não consegue, ok, então basicamente, se você colocar, é, essas configurações aqui, você vai ter, o mesmo efeito, ok, certo, eu vou deixar, por enquanto, no código, mas, é só para que você saiba, que existe, a possibilidade, uma coisa que eu não falei, também, mas dá para a gente fazer, aqui, e tem que pensar nisso aqui, é a parte do minimum level, né, o que que é o minimum level, é, você tem vários levels, quando a gente utiliza aqui, a gente olha, a parte do app settings, a gente tem alguns levels aqui, information, warning, error, debug, etc, é, nós temos que ter, em mente, o que que é o mínimo, que a gente vai escrever, de log, é a partir, de onde, que eu começo a escrever, eu vou logar, eu vou logar, erro, eu vou logar, só information, vai ser verbose, que vai vir tudo, então, turma, é importante, você entender, qual tipo de informação, você está logando, e aqui você consegue configurar, por exemplo, eu quero que o mínimo, para mim aqui, seja, eu quero só que seja erro, por exemplo, ou o mínimo debug, ou a gente pode fazer, aquele if debug, exatamente aqui, se eu tiver, no momento de debug, aqui da aplicação, eu opto por um, se eu tiver, num determinado momento, eu opto pelo outro, enfim, você tem como configurar, isso também, eu vou deixar desabilitado, aqui só como exemplo, que depois, esse código, já está no GitHub, só para você ter, esse tipo de informação, tranquilo, acho que não tem nada aqui, de complexidade, a gente, aplicou, de maneira fácil, esse tipo de informação, eu vou, depois eu faço, depois eu coloco aqui, aqui não dá para comentar o Jason, pô, da merda, daria para colocar aqui, ele comentado, mas ele não vai deixar, mas enfim, se eu fizer isso aqui, ele vai, ele vai reclamar, é, ele não deixa, porque, esse Jason é documentado, enfim, mas depois eu coloco também, na documentação, lá para vocês, coloco os links, vocês vão, vão manjar, certo? Então, é isso, tá? Fechamos aqui, essa aplicação de log, utilizando o Serilog, agora, vamos cair aqui, para aquelas, três dicas marotas, né? Que não são muitas, novidade para ninguém, né? A primeira coisa é, dados sensíveis, pessoal, cuidado, é, não, tenha o total noção, do que que vocês estão, cuspindo de log, porque você pode, colocar informações sensíveis, dentro do próprio log, certo? Quando você coloca o log, exporta ele para uma ferramenta, que nem o Kibana da vida, o Elk da vida, o Application Insights, ou qualquer coisa do gênero, é uma base de dados, eu consigo fazer consulta, nessas bases de dados, eu consigo pegar informações, imagina se você, fizer um log, de uma, um JWT, se você fizer o log, de uma, de uma Secret, se você fizer o log, de um usuário de senha, e é muito comum, as pessoas fazerem isso, tanto é que empresa, grande, trabalho, trabalho em empresa financeira, mas, há muito tempo, e quando você tem um serviço, tipo, Daira Trace, um Datadog, o Neuralic, etc., essas informações, que são capturadas, elas passam por auditoria, e essa auditoria, fica analisando ali, linha a linha de log, e tenta identificar, se tem alguma questão ali, de vazamento de dado, e aí, quando ocorre isso, abre-se o incidente, para a pessoa remover, certo? Então, essa é a parte importante, log, apenas, o necessário, log, aquilo que você, de fato, precisa, entendeu? Não ache que, informação demais, do log, é ruim, é ruim, porque fica difícil, de você, identificar o problema, no momento de uma crise, se toda hora, você ficar, passei aqui, vim aqui, não sei o que, isso aqui está, duplicidade, por exemplo, você viu ali, que a gente já loga, a action, no caso, que foi executada, você não precisa, no meio da action, falar, passei aqui, na indexmodel.get, não faz sentido, passei aqui, não sei o que, Palmeira não tem mundial, evita colocar, esse tipo de log, porque isso vai entupir, a sua, a sua, a sua, a sua aplicação, saiba muito bem, o mínimo, a configurar, o mínimo, o mínimo level, né, o mínimo level, de log, justamente, para que você, seja escrito, apenas o necessário, e que você consiga mudar, rapidamente, caso você esteja, numa crise ali, para você capturar, o dado, preciso, novamente, se você entupir, de informação, vai ser ruim, certo? Outro ponto, que é ruim, é que, essas ferramentas, grandes, que a gente está trabalhando, DataDog, Data3, D-Rag, etc, eles cobram, por, por, por dado, né, então, quanto mais informação, você estiver mandando, pior, vai ser, para você, vai sair mais caro, beleza? Posto isso, tem uma coisa interessante, que a gente consegue fazer, aqui, certo? Olha que coisa interessante, aqui, vamos supor, por algum motivo, você está no meio de uma crise, você precisa logar, a estrutura de um objeto, essa é a segunda dica, você não vai acreditar, nossa, acho que vou editar, isso porque amanhã é muito tosco, enfim, vamos supor, que eu tenho aqui, um objeto que eu vou chamar de var, vou até fazer um objeto anônimo, objeto anônimo, né, meu objeto, igual a new, A igual a 1, B igual a 2, ou melhor, vamos fazer, user name, user name, né, ângelo, senha, abc123, é possível renderizar esse objeto no log, se a gente utilizar um truquezinho, né, vou colocar assim, objeto, dois pontos, e aqui eu passo um objeto, o template, e isso daqui, o ponto aqui é o seguinte, se eu fizer isso, vamos ver o que vai acontecer, isso é uma coisa legal, acho que eu já vi muita gente que não sabia, desse tipo de informação, então, quando nós viermos aqui, ele vai logar, bom, mas vamos fazer o seguinte, agora eu não preciso de todas aquelas informações, né, editor, corta, 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 vou alterar rapidinho aqui, eu vou colocar esse cara, aqui, e eu vou tirar ele rapidão aqui, porque se não fica mais fácil, opa, ninguém viu, aquele JSON vai ficar difícil a gente enxergar, deveria ter deixado aquele if ali, mas quando a gente for verificar, ele vai subir a tela, e vai escrever aquela informação para nós, certo, olha que coisa interessante, em algum momento ele vai carregar aqui, vai estar carregando, papapá, papapá, lembra que ele já executou as coisas ali, já tem todos os dados bonitinhos para você, e antes de tudo, ele vai fazer aqui, objeto, username, ângelo, e senha, abc123, objeto anônimo, ele já cuspiu aqui, normal, acho que o C Sharp já implementou o toString dele, e ele deu um toString, não era isso que eu queria mostrar, não, eu quero fazer uma classe fechada, agora, fazer aqui um private class user, aqui username e password, e eu vou fazer aqui, só para, vocês devem estar perguntando, porque que está dando vermelho aqui, o erro, user info, aqui, depois eu explico também, username, e password, nesse caso, vamos executar de novo aqui, vocês vão ver, agora vai, e lá vamos nós, nesse caso, como eu não implemento o toString ali, você vai ver que ele, vai renderizar, o objeto como sendo, ó, aqui ó, objeto como sendo isso daqui, ok? só que você fala, pô Angelo, e eu precisava, daquele objeto complexo, né, aquele objeto todo aberto, ali para nós, se nós colocarmos aqui, um arroba, olha só, eu acho que ele vai fazer, o watch load, se fizer, meu amigo, aí eu, aí eu, aí eu do moral, ah, ele caiu no cache, deixa eu parar aqui e voltar, deixa eu fazer, aqui de novo, quando eu coloco, arroba, nesse parâmetro aqui, certo? nesse template, a terceira dica, eu vou falar sobre o template, ele automaticamente, sabe que ele precisa, abrir o objeto, e escrever ele como um todo, vamos voltar aqui, e olha o que ele fez, aqui ó, ele abriu o objeto, escreveu ele como um todo, certo? é aqui que mora aquele perigo, de estar vazando a senha, não faça isso, mas caso você precise, serilizar um objeto, geralmente, que você está fazendo integração, entre APIs, e aí de repente, vem um objeto todo torto, lá você não sabe, você precisa, nossa, já aconteceu muito isso, você está integrando, você espera, que as pessoas mandem uma estrutura, ela manda outra, você precisa, nossa, aí você consegue, fazer esse tipo de, de debug aqui, então você consegue fazer, esse, essa impressão, isso aqui, não deve ser feito, não é porque você pode fazer, que você deveria fazer, a qualquer momento, saiba o que você está cuspindo, no log, beleza? terceira dica, né, que é a mais importante, de todas, é muito comum, as pessoas fazerem, algo como, deixa eu pausar aqui, username, ela vem aqui, e coloca, username, certo? muito, muito comum, o próprio, rider, já, me alertou, ele explica aqui, que era legal, a gente utilizar, um template de mensagem, essa interface, quando a gente entra aqui, e a gente entra no método, a log information, ele espera aqui para nós, um message, né, só que aqui, ele fala o seguinte, format string of, a log message, em message template, template format, certo? é um formato de mensagem, template, o que que significa isso? Significa, que a gente não, deve, concatenar, nada, nessa string, por que? porque essa string, ela é um template, isso implica, em que? se eu tiver, no método for, por exemplo, que vai de um, a um milhão, se eu faço algo como, for, um, a um número, extremamente, alto aqui, toda vez, que eu escrever, essa string, eu vou gerar, uma nova string, com o conteúdo, você entendeu? então, toda vez, que eu executar, o log information, eu tenho uma nova string, com um novo conteúdo, por que? porque o sistema, não sabe, né, se houve alteração, ou não, ele vai simplesmente, pegar, e vai gerar, uma nova string, uma nova string, e eu vou ter, um milhão de strings, na minha memória, certo? se eu utilizo, como template, eu posso fazer, algo como, username, vírgula, isso aqui, o que que eu estou fazendo aqui? simples, essa string, aqui, se torna, uma constante, constante, e se eu tiver, um milhão, um bilhão, cem trilhões, de fora aqui, de repetições, eu só vou ter, uma constante, e aqui, quando ele for cuspir o log, é onde ele simplesmente, gera nova string, com o log, e aquela string, depois é dado, meio que o disposable, e ela sai da memória, eu tenho apenas, um template, entenderam a diferença? é por isso, que quando a gente faz, no rider aqui, ele mesmo, até apita para nós, quando eu faço algo do gênero, eu não sei se o Visual Studio, faz isso também, mas o rider, ele é, bem maneiro, nesse tipo de coisa, ele fala isso daqui, para a gente, fala, olha, message template, should be compiled, time constant, o message template, a mensagem de template, aqui o template, ele precisa ser uma constante, em tempo de, de compilação, o que que ele quer dizer, que a gente deveria fazer algo, como, const, string, message, igual, a, username, isso daqui, né, colocar username aqui, tiro esse, bacana daqui, e, eu faria isso, e a gente vai colocar, então, basicamente, se é uma constante, ele só vai criar, uma vez, isso daqui, claro, que a gente não precisa ficar, criando uma variável, de constante, declarando essa constante, a gente já pode colocar, assim, e vai funcionar, ok, certo, existe também, com a quarta dica, mas não vai ficar para esse vídeo, vai ser quando a gente falar, de generators, que eu consigo utilizar, os generators, os code generators, ali, para melhorar a performance, também, da escrita de log, que também, já é bem performático, se você souber fazer, da forma certa, mas que ajuda também, mas eu quero fazer isso, num vídeo específico, porque generator, é um negócio bem, bem maroto, bem legal, então, basicamente, é assim, que a gente tem logs, beleza, entenderam, porque a gente usa serilog, entenderam os enriquecedores, os syncs, entenderam a importância, de a gente só cuspir o log, que é importante para a aplicação, de colocar apenas aquilo que é, o dado que é útil, para que a gente faça, o troubleshoot, que a gente faça uma análise, da aplicação, em determinado problema, os templates, mensagens de template, aqui, que vai melhorar muito, aquilo não vai desperdiçar memória, o cuidado que a gente tem com o dado, principalmente, quando a gente está descerializando, esse objeto, certo, quando a gente está mandando imprimir, então, tem muitas pormenores, ali, conceitos em cima de log, que a gente precisa ter ciência, então, novamente, se a sua aplicação não tem log, vocês viram, dá para cuspir log, em arquivo disco, até falar sobre isso, dependendo da situação, evite isso também, porque, você pode criar um gargalo, a sua aplicação pode ser, escrita em disco, pode atrapalhar a sua própria aplicação, porque ela está compartilhando ali, a sua aplicação está rodando, no mesmo disco que está rodando ali, o log, isso pode, pode complicar, se você mapeia um outro drive na rede, você pode ter problema de latência, você pode ter problema de entupir o log ali, e crechar a sua aplicação, então, é útil, é útil, mas saiba como usar, se a sua aplicação não tem log nenhum, nada, 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 coloca o serial log, bota para escrever um arquivinho ali, coloca um job todo dia, para ser lembrado, precisa fazer o expurgo do log, separa ali, copia, salva, porque com certeza, quando der um problema, você vai conseguir abrir aquele arquivo de log, vai conseguir, é, fazer ali uma análise, para descobrir o que aconteceu, beleza, a próxima dica que eu vou dar, né, o próximo vídeo aqui, que eu vou fazer, vai ser como que a gente coloca, tudo isso que a gente tem aqui, dentro do, Elasticsearch, Logstash, Kibana, o Elk, e a gente faz umas brincadeiras lá, beleza, gostou do vídeo, dá aquele joinha, manda um comentário aí, se você usa log ou não, se inscreve, fazer aqui de novo, a nossa propaganda, que ninguém é de ferro, vem codar, entra ali, cursinho de Klin Architecture, dia 30, 31 e 1º de agosto, aí tá, tá bem perto aqui, das 19h30, 22h30, 150 mangos, pô, segunda turma, primeira turma, curtiu demais, meu, não perde aí, que tá, modéstia à parte, tá bom, né, quem fez esse curso, quem der esse curso, é quem bota sistema em produção, há mais de 20 anos, é quem vos fala aqui, coloquei muito bug em produção também, mas, fica para o outro, fica para o outro papo, beleza, brigadão pessoal, valeu, até a próxima.